O meu laminado está estufando. O que eu faço? Você está com problema no seu laminado, ele está levantando e aí quando você começa a andar você sente que ele está tipo assim fofando, está tipo uma gangorra. Geralmente isso acontece quando na hora da instalação o colocador não deixou o espaço suficiente de dilatação desse seu piso laminado. A primeira coisa que você vai fazer para ver se esse é o problema, que 99% dos casos é, você vai retirar o rodapé ali onde ele está mais bombando, mais afofando assim, você arranca o rodapé e você vai olhar se ele não está encostado ali na parede. Provavelmente ele vai estar pegando, aí já é o sinal de que ele está dilatando e não está tendo espaço para dilatar. Depois você vai cortar, vai cortar essa lateral aí para poder tirar, deixar o espaço para ele expandir. Deu umidade no meu piso vinílico, o que eu vou fazer? Bem, se a umidade ela é em todo o teu piso vinílico, ele estiver soltando e está soltando cola entre as frestas e você viu que tem umidade, a solução é levantar todo esse piso e provavelmente você vai perder ele e corrigir essa umidade, você vai chamar uma empresa para impermeabilizar o teu contrapiso, refazer a massa PVA ou a auto nivelante e instalar o novo piso vinílico. Se você quiser aproveitar, tem que dar, mas dá trabalho, porque vai ter que limpar as peças, vai perder um pouco sim.